Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com mais um vídeo da nossa série de mod e texturas aqui no canal, pessoal! E olha só que legal quem está comigo aqui, ó! O Spider-Man do Guerra Civil com o escudo do Capitão América! Raposa, como que você fez isso? Não dá pra fazer isso no meu jogo! Calma, calma, pessoal! Calma aí, ô raposeiros! Não dá pra fazer isso no seu jogo mesmo, não, né? Mas por que, raposa? Eu quero fazer isso! Não dá, pessoal! Porque eu utilizo um programa aqui que eu consigo descompactar o meu jogo que eu jogo no computador, né? Eu descompacto o jogo e aí eu tenho acesso fonte aos arquivos do jogo! E aí, com algumas habilidades de programação, né? Eu consigo trocar aqui algumas coisinhas do jogo! Por exemplo, eu consegui colocar o escudo do Capitão no Homem-Aranha! Porém, ele não tem as habilidades do escudo, tá? Quando ele bate no chão, é só o aranha mesmo batendo no chão! Na verdade, ele nem bate no chão, né? Ele não tem aquele ataque no chão! Ele também não lança o escudo como se fosse o Capitão, ele lança as teias, então só tá ali de enfeite! Mas eu achei legal que mesmo estando de enfeite, ó, ele fica com o escudo nas costas! Olha só que legal! Pera aí, ele vai virar automaticamente? Calma aí, ó! Pelo menos eu acho que ele vai virar, né? Ih, dessa vez ele não vai virar! Mas tudo bem, ó! Ele fica ali com o escudo de enfeite nas costas enquanto você vai navegando, né? Eu acho que é navegar, não sei! Ele vai flutuando aí por suas teias, ele vai voando aí nas suas teias, né? Enquanto ele vai voando, aí fica o escudo de enfeite ali, bem bacana, né? Que é aquele Spider-Man do filme do Capitão América Guerra Civil, né? Que ele pega o escudo do Capitão! E vamos aqui utilizá-lo em um combate pra não falar que a gente não usou! E já já a gente vem com os mods aí que vocês já sabem quem são! Que é o Venom e o Carnificina, né? Vamos lá usar o Spider-Man! Olha só, ele tacou o escudo, cara! Ele tacou o escudo! Haha, ele taca o escudo no combate, ó! Achei que ele não tacava, não! Pelo menos nos objetos ele não taca, né? Mas no combate ele taca, olha só que legal! Bem maneiro, né? Maneirão, gostei, gostei! Tá igual o do filme, pessoal! Tá igualzinho! Destruiu ali o inimigo com o escudo! Haha, muito legal! Olha só, vamos ver qual é o ataque especial dele! Olha só, girou ali com o escudo, garoto! Esse aí é o Spider-Man Homecoming! Homecoming, né? Que vai sair o filme aí muito em breve pra gente assistir que eu tô empolgadíssimo pra assistir, pessoal! Tô muito empolgado pra assistir! Vamos deter esses criminosos aqui! E aí a gente vai jogar com o Carnificina e... O Venom! Prontinho! Bem bacana esse Spider-Man aí com o escudo do Capitão América, né? O que vocês acharam? Ficou bem legal, né? Eu vou colocar ele até na capa do vídeo, né? Na thumbnail do vídeo! Aí, quando ele vai subir as paredes... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó! Calma aí! Ele escala... Ah, ele escala essa parede, ó! Aí o escudo some, né? Infelizmente ia ficar bem bacana se ele escalasse a parede com o escudo nas costas, né? Mas ele some, né, pessoal? Então não dá pra subir as paredes com o escudo nas costas, né? Mas enquanto ele vai flutuando aqui, ó! Vai navegando, né? Navegando o voo com o Spider-Man! Eu não sei o que eu vou rimar aí no fim, mas tudo bem! Essa aí foi a música que eu tava inventando, né? Vocês gostaram, né? Então, ó! Quando a gente tá navegando aqui com as teias do Spider-Man, fica aí o escudo do Capitão América, né? Aí nas costas do Homem-Aranha! Bem bacana, né? E bora lá agora para as texturas desse vídeo aqui, que é o Venom e o Carnificina! É... Só tem um pequeno probleminha aqui nesse mod aqui, nessa textura... Não na textura, né? Mas no personagem, pessoal! Qual que é o problema, raposa? Bom, seguinte! Eu consegui pegar as habilidades... Como eu falei pra vocês, eu tenho um programa que eu consigo descompactar o jogo, os arquivos fontes do jogo são compactados, né? E não é o WinRAR, né? Não é esse programa, é outro. E aí eu consigo ter acesso aos arquivos fontes do jogo. Com isso, eu consegui pegar as habilidades do Homem-Aranha e colocar aqui nesse personagem customizado, né? Olha só! Eles têm as mesmas habilidades que o Homem-Aranha. A única diferente que ele não tem é lançar as teias, né? Que é a parte mais triste, já que é uma das habilidades principais aí do Aranha, do Venom e do Carnificina, que é lançar as teias, né? Mas o restante ele tem, né? E aí que, pessoal, tem um outro mod do Venom, que eu achei em um site pra download, que o cara conseguiu colocar a textura... Daria pra fazer o Venom, pessoal! Daria pra fazer o Venom em cima do Homem-Aranha, né? Daria pra fazer em cima desse Homem-Aranha aqui, ó! Daria pra fazer ele aqui! Daria pra mim trocar todas as cores e fazer ele aqui e ele continuaria com as habilidades do Homem-Aranha. Porém, todo o resto dos personagens aqui da cidade e outros personagens que têm o braço azul ou mão vermelha iriam ter que ficar com a mão preta e o braço preto. Isso aí iria prejudicar o jogo. Então, por isso que eu criei esse aqui separado pra não prejudicar nenhum outro personagem, né? Mas ficou bem maneiro, né? Olha só o Venom que eu bolei aí, pessoal! Ficou muito legal, né? Haha! Ficou bem bacana! Ficaria melhor ainda se ele tivesse aqueles tentáculos dele nas costas, né? Já vou colocar os dois aqui. Usando... Olha só o Carnificina! Ficou bem legal também, hein? Essas texturas aí, pessoal, tirando a parte do rosto, mas toda a textura do corpo, tanto a do Venom quanto a do Carnificina, eu extraí essas texturas lá do LEGO Marvel Super Heroes e trouxe aqui pro Avengers, né? E aí a parte do rosto ali do Venom e do Carnificina eu tive que desenhar mesmo lá no programa que eu utilizo, que é o Fireworks da Adobe, né? Às vezes eu utilizo o Photoshop também, mas o Fireworks é melhor. E bom, chega dessa enrolação toda aí explicando pra vocês os personagens, né? Antes que vocês perguntem, rapaz, o que ele tá atirando teia, então? Porque eu não consegui fazer ele atirar a teia, né? Apesar de eu conseguir meio que hackear o jogo aqui, né? Fazer umas mudanças aqui nos arquivos fontes do jogo, eu não consegui fazer ele atirar as teias. Mas tudo bem que ele tá ali com o poder do Aranha, né? Vamos lá achar agora uma missão pra gente fazer com o Carnificina, que na verdade ele não faria uma missão, já que ele é um vilão, ele não faria uma missão, ele não ajudaria os cidadãos da cidade. Mas aqui, como eu estou sobre o comando dele, ele vai ter que ser bonzinho, vai ter que ajudar os cidadãos aqui, ó. Isso! O que vocês estão fazendo aqui, hein? Vocês estão tentando assaltar essa senhora? Por que vocês estão fazendo isso? Tão maluco? Tão malucas, né? Na verdade, são mulheres. Mulheres do crime. De nada, moça, de nada. O importante é que você está bem. Você está bem? Você está bem? Então tudo bem. Agora vamos embora fazer mais outra missão por aqui. Venha, Venom. É, Venom. Venha, minha companheira. Essa aí é a voz do Carnificina. E, pessoal, se vocês gostaram aí daquele Homem-Aranha com o escudo do Capitão América e também gostaram aqui do Carnificina e do Venom no Lego Vingadores, deixa o like e compartilha aí com o seu amigo e fala pra ele. Olha só o canal do Raposa, cara. Ele conseguiu trazer o Venom, o Carnificina e também o Homem-Aranha do Guerra Civil com o escudo do Capitão América lá no vídeo dele, cara. Assiste lá e se inscreve, tá? Se inscreve e deixa o like também, né? Por favor. Vamos tentar chegar aí ao final desse mês de março com 200 mil inscritos, né, pessoal? Se todos vocês compartilharem o vídeo e derem like, a gente consegue, né? Mas ninguém é obrigado. Só se quiser ajudar o canal. Ah, eu já deixei a missão lá pra trás. Vamos voltar aqui rapidinho. Volta. Eita, nós. Está tendo uma guerra aqui de gangue aqui, cara. Nossa. O que vocês estão fazendo aí, ó? Vocês estão malucos? Vocês estão aí... Olha só que legal a habilidade do Aranha dele desviar dos tiros. Na verdade, eu desconheci essa habilidade dele. Acabei de reparar que ele tem essa habilidade aí. Bem bacana. Vamos deter aqui os criminosos, Venom. Me ajude. Vai, Venom. Você está querendo brigar comigo, Venom? Oxi, está doidão. Estava ali como se estivesse lutando um box no ar comigo, né? Prontinho. Mais um cidadão resgatado aqui em Manhattan. Agora a gente vai... Ah, antes que vocês perguntem, Raposa, por que você não está aparecendo nesse vídeo? Bom, pessoal, porque eu estou meio feio aqui hoje, também não estou muito afim de aparecer, né? Então, hoje vai ser uma exceção, né? Isso não significa que eu não vá mais aparecer nos vídeos. Eu vou aparecer aí nos vídeos sempre que possível, né, pessoal? Na verdade, eu apareço agora na maioria dos vídeos. Só não no de Minecraft. Por quê? Por que você não aparece nos vídeos de Minecraft, Raposa? Porque, na minha opinião, eu acho que não combina jogar Minecraft com o Facecam. Pelo menos não para mim, né? Então, por isso que eu não apareço, pessoal. Não é porque eu não... Tipo, sei lá, não quero, né? É porque eu acho que fica estranho jogar Minecraft com o Facecam, né? Por isso que eu não apareço. Mas no resto aí, todos eu apareço. Vamos lá. Novamente aqui, mulheres tentando assaltar uma moça ali, ó. Essa moça ali, ela está nervosa. Ela está nervosa. Mas ela não está agindo, né? Ela não está nos ajudando aqui a nos livrar das criminosas aqui, ó. O Venom combatendo o crime. Que loucura, hein? Quem diria o Venom combatendo o crime. Só aqui no Vingadores mesmo. Ah, não. Iniciativa. Iniciativa. Iniciativa Vingadores. Aê, boa. Carinha Oficina e Venom. Dupla dinâmica. Pronto. Agora vamos achar mais uma missãozinha aí para a gente fazer com o Venom. Enquanto a gente navega pelo ar Com o Venom que gosta de pular Com as teias do aranha Que não são da cor preta. Que droga de música, hein? Ficou ruim essa música aí, pessoal. Mas tudo bem, hein? Se fez vocês darem risada, já está bom. Vamos lá, ó. O agente Colson já nos passou uma missão aqui mais abaixo, né? Deixa eu descer aqui. Está aqui no parque dessa vez. Deve ser roubo de carteira. Porque aqui no parque tem muito roubo de carteira, né? Acho que é porque tem muita vegetação Aí os criminosos conseguem se esconder aqui Atrás das árvores, dos arbustos Então eles vêm para cá fazer Cometer seus crimes, né? Tinha que ter mais policiamento aqui, né? Poxa, só os super-heróis não vão dar conta. Ô, cidadão, você está fugindo, cara. Você está maluco? Devolve. O que não é teu. Isso aí não te pertence. Aê, boa. Ajudamos ali o Aldo de Kikillian. Não, brincadeira. É um cidadão mesmo. Conseguimos ajudar ele aí. E vamos, pessoal. Eu acho que vou finalizar o vídeo por aqui Mesmo estando muito legal e divertindo vocês aí Que eu sei que vocês se divertem aqui com os vídeos Eu sou raposa, né? Fico muito feliz que vocês gostem aqui do canal E dos meus vídeos. Muito em breve vai ter novidades Que vocês vão adorar aqui no canal, né? Novidades aí que eu vou começar a colocar em prática, né? Que eu estou prometendo hoje há um bom tempo Mas que eu vou começar a colocar em prática E vocês vão gostar. Não vou revelar o que é Mas vai ser algo, digamos, único aqui do canal Vai ser um negócio que eu acho que Não vai ter em nenhum outro lugar Enfim, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Do mod aqui do Carnificina e do Venom E também do Homem-Aranha Com escudo do Capitão América, né? Muito legal Muito legal mesmo Pelo menos eu gostei, né? Afinal, foi eu que fiz Eu tinha gostado, né? Se eu não gostasse Não deveria nem estar gravando o vídeo E bom, pessoal Lembrando aí Que se vocês puderem Deixa o like no vídeo Compartilha com seus amigos Pra quem sabe A gente chegue aí No final do mês de março Com 200 mil inscritos, né? Dessa vez Garanto pra vocês Que vai ter especial, né? Um vídeo especial Pra agradecer vocês Pra gente comemorar os 200 mil inscritos, né? Que no 100 mil Eu prometi E não consegui fazer, pessoal Porque não me sobrou tempo, né? Não foi porque eu não quis Eu tentei fazer Mas não me sobrou tempo Pra investir nisso, né? E entre deixar o canal parado Vocês sem assistir vídeo Fazer o vídeo especial Prefiro deixar o canal funcionando, né? Vocês sempre assistindo o vídeo Vídeo especial pode esperar, né? Então, dessa vez Nos 200 mil inscritos Vamos ter vídeo especial Então compartilha aí Pra gente chegar O mais rápido possível Muito obrigado Um grande abraço E até o próximo Spider Vídeo Ou Venom Vídeo Ou Carne Vídeo, né? Não sei O que vocês quiserem Tchau, pessoal Até o próximo Valeu! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma